Fala aí pessoal, aqui é o Marcos e esse é o Tenho Gui Assistindo e hoje eu vou dar uma dica de uma série de romance bem desconhecida lá na Netflix. Ela é gostosa de assistir, bem leve e divertida. Se você gosta de séries românticas, fica aí comigo. Lembrando que aí na tela estão aparecendo os membros aqui do canal. Se você quer ser um membro também, me ajuda bastante. Eu sou muito agradecido a todo mundo que está se tornando membro aqui do canal. Mas se você não quiser ou não puder, não tem problema nenhum. Só de se inscrever e ativar o sininho já está bom demais. Então é isso, vamos para o vídeo. Amor Ocasional é uma série com 3 temporadas no total disponível na Netflix que mistura drama, romance e até comédia. Aquela comédia romântica gostosa de assistir e provavelmente é uma das mais desconhecidas lá da plataforma. Na história, Elsa está prestes a completar 30 anos e presa em um emprego nada inspirador. Ela trabalha, trabalha, mas não é feliz. Ela ainda se encontra presa também ao ex-namorado, 2 anos após o término do namoro. Querendo ou não, ela mantém esse vínculo emocional mesmo após anos deles terem terminado. Seus amigos, na esperança de ajudá-la a sair de sua rotina e encontrar um pouco de confiança, decidem contratar um acompanhante masculino para levá-la em alguns encontros. Se você está procurando uma série para dar boas risadas, então Amor Ocasional é a pedida certa. Ela vai fazer seu final de semana ficar ainda mais gostoso, sua noite ficar mais gostosa, principalmente se você estiver vendo ao lado do seu par. Os seus episódios são bem curtinhos, o que faz ela uma maratona super rápida de fazer. Como eu falei, ela é leve e divertida e tem como foco os dilemas das relações amorosas. Afinal, é uma menina de 30 anos presa em um relacionamento antigo e que precisa de toda forma superar isso, superar as dificuldades da vida e encontrar um novo amor. Se você gosta de série assim, vai lá dar uma chance para Amor Ocasional. Mas aí, curtiu essa dica? Vai querer ver essa série ou vai deixar para lá? Não curtiu tanto assim? Comenta aí para a gente saber e bora conversar sobre ela. Lembrando que aí na tela estão aparecendo as minhas redes sociais, quem quer ter um contato mais próximo comigo é só ir lá e me seguir que eu estou esperando por todo mundo. Também quero te lembrar de dar o like no vídeo e caso tenha gostado do canal, se inscrever e ativar o sininho. Te vejo já já em mais um vídeo aqui, não tem alguém assistindo. É isso, valeu e até mais. Tchau, tchau.